Se inscreva no canal e ative o sininho para nossa parede. Tchau, até que você tenha cuidado! O que você vai fazer? Olha, olha, olha... Você pode pensar que você tem um tronco de cidas. Né? Né? O que é que a gente vai fazer? Né? O que é que você faz? É isso mesmo? É? Sim, eu vou fazer isso. Não tem dúvida, não? Fica a pena! Por que você fez isso? Oi, oi. Eu não sei explicar isso mesmo. Né? E aí Oro daquele com o me tem e cê para tigre de píl que atratou de ter que te dar é toque E aí 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 Quatro mil mil reais. Você vai fazer qualquer coisa? Você não tem que comeria com a minha forma, mas você tem que ir embora. Você tem que ir embora com você. Por que você não tem nada que tenha feito, não tem que ser? Apenas o que eu não vou dizer? Apenas o que eu vou dizer? Você é o mesmo! Você não vai me dar uma casada de vencedor? Obrigado, obrigado, obrigado. Por favor, obrigado. Vamos lá, por favor. Não precisa! Não precisa que as mães de um dedo que você pode ser mais ou menos para um simples pedido. Obrigada, obrigado, obrigado, obrigado... Obrigado, 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 obrigado... Obrigado, 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 obrigado... Então... Obrigado! Ele tem um vídeo que já faz uma história que ele não consegue fazer um vídeo que ele fica com a muito... um vídeo que ele fica com um vídeo ele fica com medo ele fica com medo ele fica com medo ele fica com medo O que é isso? O que é isso? Eu não vou procurar uma nova mão Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Tudo bem? Kiryu já está ficando meio estranho Oh O que é isso? Você se ar pega a plataforma Você é queria apresentar É isso é��ina Vamos lá É o que é isso? O que é isso? O 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 聰明 O 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 沒有打到不睡 沒有打到不睡 沒打到不睡 O 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 射中紅心三次 O 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 三隻同格 O 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 拜託你 明天 下午一點開始 O 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